Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link onde estou passando o mouse e inscrevam-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você vai ser um inscrito e vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente gratuito de contabilidade que vão esclarecer a sua cabeça para você estar se dando bem na prova, estar se dando bem na vida. Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais, vamos juntos evoluir o conhecimento da carreira de contador, de técnico, enfim, a quem tem o interesse de contabilidade, a quem você evolui. Lembrando que amanhã é dia de estar votando, então gente, vamos votar consciente aí, não apenas para o presidente, mas também para o nosso governador, o senador, que é muito importante, deputados, e espero que vocês sejam conscientes e votem, legal, para a gente poder melhorar esse país aí, porque o bom voto é tão importante quanto a gente lapidar o nosso conhecimento de contabilidade para poder executar a nossa profissão aí com clareza. Agora vamos o que interessa, que é estar resolvendo outra questão do exame de insuficiência. A questão do exame de insuficiência é a questão 10, o assunto fala sobre demonstração do fluxo de caixa, está sempre caindo nas provas, caiu novamente aqui na prova de bacharel em ciências contábeis, bacharel em ciências contábeis no segundo exame de insuficiência de 2014. Então vamos estar resolvendo ela aí juntos, que é o que interessa. Questão número 10, com base na NBC-TG03-R2, esse R2, para quem não sabe, é que foi revisar duas vezes a norma brasileira de contabilidade que fala do CPC, então esse R2 significa isso. Com base no NBC-TG03-R2, demonstração dos fluxos de caixa, na demonstração dos fluxos de caixa, classificam-se como atividade de financiamento os, aí tem quatro alternativas, a letra A e a letra D de dado, e você vai ter que estar encontrando o que se classifica aí como atividade de financiamento. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder, em seguida eu vou estar mostrando para vocês ali a parte da norma que mostra para vocês o que é atividade de financiamento. Então você nunca mais vai errar nenhuma questão quando falar aí sobre atividade de financiamento. Tente fazer em casa, em seguida a gente vê a resolução. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Vamos ao que interessa, vamos dar uma lida aí na norma, na NBC-TG03, demonstração dos fluxos de caixa. Atividade de financiamento diz o que? A divulgação separada dos fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento é importante por ser útil na predição de exigências de fluxos futuros de caixa por parte de fornecedores de capital à entidade. Exemplos de fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento são aí tem aqui um exemplo das atividades de financiamento, que é o caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais. Tem o pagamento em caixa, em investidores, para adquirir ou resgatar ações da entidade. Tem o caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, outros títulos de dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazo. Outro exemplo aí de atividade de financiamento é a amortização de empréstimos e financiamentos. E outro exemplo, para finalizar aí a norma, fala que pagamento em caixa pelo arrendatário para redução do passivo relativo ao arrendamento mercantil financeiro também é um exemplo aí de financiamento. Então a gente vai ver aqui que na questão o gabarito vai ser a letra D, D de dado. Recebimentos em caixa pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, outros títulos de dívida, hipoteca e outros empréstimos de curto e longo prazo. Como diz aqui a parte C da norma, você vai ver que praticamente diz a mesma coisa. Caixa recebida pela emissão de debêntures, é o que diz aqui. Depois ele fala ali empréstimos, notas promissórias, outros títulos da dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazo. Então eles pegaram esse item C da norma, copiaram e colaram aqui na nossa questão 10. Então é uma questão que exigia que você conhecesse a NBC-TG03. E eu vou dar uma dica pra você, se você não conhece a NBC-TG03, você vai estar fazendo o seguinte. Pra você, você vai vir aqui no seu navegador, digitar aí CPC03, CPC03, tranquilo aí. O seu Google vai procurar pra você CPC03 e você já vai achar gratuitamente a demonstração do fluxo de caixa. Você vai entrar aqui no site cpc.org.br e você pode estar lendo aí o CPC03. CPC03 tem muita coisa interessante, fala o que é o fluxo de caixa, o que não é a atividade de financiamento, o que é. Várias coisas, atividades operacionais, o que é, atividade de investimento, de financiamento, o conceito, como se elabora o fluxo de caixa. Tá tudo aqui no pronunciamento, é gratuito, vale a pena estar conferindo pra nunca mais estar lendo esse tipo de questão do fluxo de caixa, que é o que tá sempre caindo aí no exame de suficiência. Mas você vê então que o gabarito da questão aqui foi a letra D de dada. Então é uma questão bem tranquila aí, bastava apenas estar conhecendo a norma. Agora eu vou falar um pouquinho aí do curso de contabilidade apostilas em PDF. Curso de contabilidade geral, né, que fala aí do básico avançado, é 10 módulos com 890 páginas. O curso de contabilidade de custos, 5 módulos com 294 páginas. E o curso de auditoria que é 9 módulos com 536 páginas, pra você poder estar praticando a teoria e fazendo exercícios aí de concurso público, desenhando de suficiência, pra poder ficar bom mesmo aí na área. Qual que é o valor? O valor aí é 20 reais cada uma. Se você quiser apenas contabilidade, sai por 20 reais. Apenas auditoria também é 20 reais. E apenas custos, sai por 20 reais. Se você quiser todos os apostilas, você vai pagar 50 reais. Vai ajudar o canal Contabilidade TV a continuar no ar. E ainda por cima vai poder estudar bacana aí, vai poder praticar legal. Muita gente comprou e tem dado bastante resultado, como vocês podem ver aqui nos comentários do Contabilidade TV. O pessoal tem passado aí legal na prova. E como que você vai comprar? O primeiro passo é mandar um e-mail para o Contabilidade TV, é um bot.mei.com, e solicitar o seu pacote. Em seguida você receberá as instruções pra poder fazer o depósito no banco. E o passo 3, ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é tudo feito online, é bem bacana aí e rápido. Não depende de correio, não depende de nada. Então é isso galera, muito obrigado por assistir o vídeo. Se ficou alguma dúvida, mandem um e-mail para o Contabilidade TV, é um bot.mei.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem nesse link pra estar inscrevendo esse nosso canal no YouTube. E vamos aí, né, até o próximo vídeo. Valeu galera, Deus abençoe. Fui!